Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rad, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre o que a Sony falou sobre a aquisição da Activision. E nesse comentário da Sony, sobre a preocupação que ficou bem clara em relação a essa aquisição, que é uma aquisição enorme, né? A compra da Activision leva um dos maiores títulos que existe atualmente, que é o Call of Duty, que é tipo blockbusters de venda, é um dos jogos mais vendidos todo ano que ele lança, tá? E essa compra, óbvio, que deixou a Sony preocupada, porque querendo ou não, COD vende e muito no Playstation. E isso ameaça os futuros Call of Duty a virem como jogos exclusivos. E não é algo errado isso, simplesmente pelo fato que a Sony também investe muito em exclusivos e investe muito em contratos de exclusividade por um período de tempo. A gente tem o Final Fantasy, por exemplo, que se não me engano, acho que ia ficar um ano e depois poderia sair para outras plataformas, né? E até hoje não saiu ainda para o Xbox, por exemplo, mas eu acho que hoje em dia já pode. Eu não tenho muita certeza. Mas, gente, vocês estão ligados que isso acontece muito com a Sony, tá? Acontece com as outras empresas também, mas a Sony faz bastante disso. Quer investir bastante em contratos de exclusividade por um período de tempo ali. Pelo menos no primeiro ano que o jogo sai ele é exclusivo do Playstation, depois ele pode ir para outros consoles, né? E agora a Sony está bem preocupada com isso, né? Mas com razão também, por mais que ela faça essa prática. Acontece, né, que a Sony, né, teve um documento que foi descoberto, tá? De uma resposta da Sony para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a CADE, tá? É um conselho brasileiro, é uma resposta da Sony brasileira em relação a isso, tá? E que inclusive virou notícia lá fora, esses documentos. Então a gente consegue ver algumas posições da Sony em relação a essa aquisição. E a gente consegue entender a preocupação dela. Tá? Tem coisa aqui que pra mim ela exagera um pouco, que é óbvio, né, tentando pegar o seu lado, tentando, é... Tentando puxar pro seu lado, se defender de certa forma, o que não é errado, mas eu não concordo com algumas coisas que a própria Sony falou aqui. Tá? Vamos lá. A CADE, né, ela mandou ali a pergunta e depois a gente tem a resposta da Sony. Ela fala, na visão da sua empresa, a Activision Blizzard publica alguns títulos por suas características ou especificidades. Não possuem concorrentes próximos publicados por outras empresas da indústria de jogos? Quais, né? Então aqui tá falando, ah, vocês acham que a Activision, né, os jogos da Activision, elas não possuem jogos que não tem concorrentes, né, que são tipo jogos do mesmo nicho, jogos do mesmo tipo, né, voltado pro mesmo público de jogador e que não... Eles não tem concorrente? É tipo perguntando, você acha que, tipo, tem alguma monopolização ou algo do tipo? Aí a Sony fala, o COD, o Call of Duty da Activision, é um jogo essencial, um blockbuster, um jogo do tipo AAA que não tem rival. De acordo com o estudo de 2019, a importância de COD para o entretenimento de modo geral é indescritível. A marca foi a única propriedade intelectual de videogames a entrar no top 10 de todas as marcas de entretenimento entre entretenimentos grandes, né, por exemplo, como Star Wars, Game of Thrones, entretenimentos fora do mercado de jogos, tá? Senhor dos Anéis, por exemplo. Call of Duty é tão popular que influencia a escolha do console pelos usuários e sua rede de usuários fiéis é tão agarrilhada que, mesmo que um concorrente tivesse orçamento para desenvolver um produto semelhante, não seria capaz de rivalizar. A Activision emprega vultuosos recursos para desenvolver o Call of Duty. Cada lançamento anual do COD leva aproximadamente de 3 a 5 anos. Como a Activision lança um jogo por ano de Call of Duty, isso equivale ao investimento anual de centenas de milhares de dólares. O que a Sony falou, então, aqui? Que, basicamente, né, muita gente escolhe um console com base no Call of Duty e... Eu vi muita gente comentar, né, com essa compra falando que isso não ia impactar tanto pelo fato de que não liga para COD e tal, mas a questão não é se você gosta ou não do jogo, a questão é que o COD ele é expressivo nas vendas sim, tá? No Playstation e muita gente joga muito COD no Playstation e isso pode ser, de fato, uma decisão de compra, tá? E agora não é achismo, assim, a gente fala com uma visão de fora. É uma visão interna mesmo, a própria Sony está falando isso. Outra coisa que ela fala é que não há concorrência. Aí, isso daí depende muito do ponto de vista, né? Tem o Battlefield, né, que no último caso aí, né, nas últimas vezes ele deu uma fraquejada de fato e o COD tá bem, assim, no maioral em relação ao BF. Mas tem, cara, de certa forma tem concorrentes com Call of Duty. Claro, se você for criar uma MP nova para concorrer com Call of Duty, talvez demore um pouco mais, talvez seja muito mais difícil de competir, de fato. É tipo Fortnite, é muito difícil você concorrer com Fortnite criando um Battle Royale do zero. Vários tentam e não conseguem, mas Fortnite tem suas concorrências, cara. Tem o PUBG, tem o Apex, o COD também tem. Mas ele é o maior nisso e não tem como negar, tá? Mas tem concorrência, sim, tá? Mas, sim, de fato, é um jogo gigante. A gente consegue ver que a Sony aqui expressa uma preocupação e fala que o COD, sim, ele é um jogo impactante na escolha de compras de consoles, tá? A Cade também pergunta a representatividade das vendas, tá? Dos títulos da Activision Blizzard para o ecossistema da empresa em relação ao total de jogos comercializados em 2021, tá? No cenário nacional e no cenário mundial. Aí eles falam o seguinte. Os títulos da Activision, notadamente o COD, representam um importante fluxo de receita para o PlayStation. Em 2021, os jogos da Activision representam... Eles colocaram um valor de quanto representa, mas era confidencial, então esses valores não vazaram. Infelizmente, eu queria muito saber, cara. Eles falam que representam um valor X aqui dos gastos com jogos e complementos no PlayStation. Então, a gente consegue ver que, de fato, eles representam algo importante para a receita do PlayStation. Infelizmente, a gente não sabe quanto, porque esse documento não mostrou isso, mas a gente sabe que representa um valor. E para a Sony comentar isso é porque, de fato, é algo importante, né? A nova versão do Modern Warfare, do COD 2 Modern Warfare, estabeleceu um recorde para o maior número de pré-compras digitais da PlayStation Store em 2019. Juntos, os jogos da franquia COD representam uma das maiores fontes da receita da Sony, advinda de terceiros, gerando X em gastos físicos, é porque também não falaram o valor. e digitais dos consumidores em 2021 em termos de gasto com jogos e complementos. Ou seja, é um jogo que vende muito, vende muito para a Sony, tá? É uma venda muito expressiva, e se isso se tornar um jogo exclusivo, é óbvio que isso vai mexer com a Sony, tá? Os próprios falam aqui. Isso aqui, não sei se eles estão falando do mercado só nacional ou do mercado internacional, porque nos Estados Unidos, se estiver falando só do mercado nacional nos Estados Unidos, eu sei que é expressivamente absurdo o COD, tá? Porque COD é um negócio que o americano ama. Então, é muito expressivo, principalmente lá nos Estados Unidos. Aqui também, mas lá nos Estados Unidos é muito pior, cara, o negócio. E aqui, né, tem uma pergunta que eu achei bem interessante, que fala em questão dos exclusivos. De acordo com a experiência prática de sua empresa, qual a relevância da existência de títulos exclusivos na dinâmica concorrencial do mercado de hardware de jogos? Em outras palavras, em que medidas os jogos exclusivos de determinada plataforma influenciam no processo de escolha do consumidor por outro console? Tá? Aí ela falou que jogos exclusivos são parâmetros de concorrência entre a Microsoft e a Sony. De fato, é. Embora nenhuma empresa tenha desenvolvido ou adquirido até agora um jogo exclusivo que tenha mudado decisivamente o equilíbrio a favor de um console, isso ocorre porque os jogos exclusivos próprios são menos populares, o que eu não concordo, e representam menos receitas que jogos AAA, de terceiros, né? Acho que eles estão falando de jogos AAA de multiplataforma. Que até então encontram-se disponíveis no Xbox e no Playstation. Eu devia ter lido o resto da frase pra confirmar isso. E tem outra coisa que é um trecho confidencial aqui que eu não sei. Ou seja, né? Os jogos exclusivos, eles falam que não são tão absurdos assim quanto os AAAs em questão de receita. Mas eu discordo disso. Pelo fato de que se a gente for ver vendas de jogos como o God, o God of War 2018, ele vendeu 20 milhões de unidades, tá? Ele vendeu igual ou até mais, eu acho que mais, porque eu não achei os dados, tá? Mas mais que os Call of Duty no Playstation. Então, eu acho que não, tá? Eu acho que talvez, eu posso também ter interpretado errado, né? Que ele fala, os jogos exclusivos próprios são menos populares, representam menos receita que os jogos AAA de terceiro, pelo fato que os jogos AAA, né? Como o COD, eles lançam em mais plataformas. Então, pra... Pra Activision, sim, é mais receita, porque ela vai lançar em múltiplas plataformas. Então, de fato, isso aí pode até ser verdade, né? Em vez de você lançar um jogo pra 200 milhões de jogadores, você lança um jogo pra meio milhão de jogadores, né? Playstation, mas uma outra plataforma. Eu tô chutando os números, tá? Só tô dando um exemplo. Então, ela falou que os jogos exclusivos próprios são menos populares e recebem menos receita. Mas isso nem sempre é regra. Eu não acho que isso é regra. Os exclusivos da Sony, eles são bem aclamados, tá? Ainda mais porque eles não saem em serviço, então eles conseguem ter um controle melhor dessas vendas. E a maioria dos exclusivos da Sony vendem muito bem, tá? Só que, por outro lado, ela também não tem esses exclusivos... Ela não tem esses blockbusters, assim como o COD que lança todo ano e vende todo ano. Os jogos exclusivos da Sony saem em tempos mais espaçados. Isso também pode contar. Mas a gente consegue ver a visão da Sony e a importância dos jogos AAA e jogos de turnipares em relação ao console, que, de fato, é algo extremamente importante. Não tem pra onde fugir. E, basicamente, é isso, tá? Aqui, depois, ela comenta um pouquinho o negócio da venda do Game Pass, mas ela não dá opinião sobre o Game Pass e nada. Só fala que a venda do serviço do Game Pass duplicou, aumentou lá pra caramba e tal, né? Enfim. E que isso pode aumentar mais o Game Pass, não sei quantos por cento, se ficar... Como vai sair, né? Day One e etc. Mas é óbvio que a preocupação da Sony em relação ao COD, a compra da Activision, né? O COD é o maior título. Em relação a essa compra da Microsoft, é uma preocupação clara e algo óbvio, né? Eu acho que qualquer um que tem uma empresa de jogos, ou seja, o ramo que for, e alguém compra uma das maiores... O seu rival compra uma das maiores distribuidoras daquele produto, é óbvio que isso vai te preocupar. Mas isso faz parte do mercado, cara. É concorrência braba. É isso aí. A Sony não mede esforço pra deixar os jogos exclusivos pro tempo que ela quiser ali. Ela vive fazendo um contrato. Vive lançando jogos exclusivos. Então, de fato, ela também pratica isso. E a Microsoft agora também tá entrando na roda. Se a Microsoft se tornar um COD exclusivo, que eu não sei também se isso vai acontecer, né? Mas eu acho que se for pegar a da Bethesda aí, que ela comprou, pode ser que aconteça também. Mas não tá errada a Microsoft fazer isso. Ela tem que garantir o dela. A Sony sempre garantiu o dela também. E eu acho que ela faz um ótimo trabalho com seus exclusivos, por exemplo. E eu acho que ela tá fazendo um ótimo trabalho tentando concorrer diretamente com o serviço, com a Microsoft. E a Microsoft tentando concorrer também com a Sony. E agora a Bocaiano, um jogo que pode ser um exclusivo extremamente de peso pra Microsoft. Enfim, eu acho que esse tipo de concorrência no futuro gera coisas melhores pros jogadores. Exclusividade é algo que não tem como fugir. Tem que ser um diferencial do console, de certa forma. Então, não tem como, né? Isso aí é algo normal. Mas é legal ver como a concorrência faz, né? Por exemplo, o COD se tornando algo, sei lá, exclusivo. Pode ser que a Sony se mexa pra criar um jogo brabo na pegada de COD também. Ninguém se sabe. A gente teve o Game Pass aí, que foi um baita ser da Microsoft. A Sony tá fazendo também. E o consumidor sai ganhando. Então, é isso, né? Mas o fato é que a preocupação da Sony é muito, muito verdadeira, né? Mas a gente tá falando aqui da Sony do Brasil. Mas é óbvio que é a Sony ainda falando. Então, a gente tem essas informações aí. Que é legal, né? Que a gente pode saber um pouquinho mais de dentro como é que funciona. Porque a gente tem essa visão de fora e tal. A gente não sabe 100%. Às vezes não é o que parece, mas... Nesse caso, é o que parece. Enfim. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no Popovs. E tchau!